Boa tarde a todos e a todas, só queria informar aos companheiros que amanhã não haverá carreata nem caminhada do PT, de forma nenhuma, então não é pra ninguém ficar presente, ok? Boa tarde secretários, queria informar a todos vocês amanhã que amanhã não tem carreata do PT, não é pra ninguém fazer pra gente nenhum carreata, a não ser que seja o nome do deputado, ok? Não existe carreata nem caminhada, não existe nada. Todo secretário, né, queria comunicar que hoje não tem caminhada nossa, não tem carreata nossa, nós vamos marcar a outra depois, viu? A nossa vai ser grande, viu? Vou ter que pegar o nosso deputado, viu? Então estão querendo usar o nome da gente pra poder se fortalecer, então não tem caminhada nosso grupo. Que hoje não existe caminhada nem carreata pra Lula, nem pra ninguém, entendeu? A nossa vai ser, nós vamos marcar, entendeu? Então, fique tranquilo que estão avisando. Essa de hoje não existe isso, estão inventando aí pra se catalisar. Avisa a todos os amigos, ok? Fique sabendo de tudo com José e o Leite. Tchau, tchau.